O que que eu vou criar, véi? Pega aí, não vamos criar nada 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 Pega aí, não vai criar nada E aí O que é isso? Faço roteiro para todos os meus vídeos Mas o que eu vou fazer roteiro? O que é isso? 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 O fantasma e o zumbi, né? Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre. Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre, cara, você não corre, cara, você não corre, cara, você não corre, cara, você não corre. Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre. Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre. Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre, cara, você não corre, cara, você não corre. Não tem um zumbi na tua frente, cara, você não corre. Umas? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?